Os filhos de leão que jamais te deixei Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Mais um dia de gravação aqui no canal, gente E hoje, gente, é o mesmo dia, continuação das compras do mês, né? Continuação do vlog anterior Que eu falei pra vocês que já ia iniciar outro vídeo E estou iniciando outro vídeo, gente O feijão continua cozinhando lá Pra vocês vai passar alguns dias, né? Mas pra mim passou apenas alguns minutos E a casa tá virada, gente Era isso que eu quero mostrar pra vocês Um dia, numa realidade de mãe Com a casa bagunçada, uma segunda-feira Que a mãe saiu, chegou, compra Lavei geladeira, como vocês viram no vlog anterior Tinha virado coisas de melancia, que estragou Arrumei o armário pra guardar as compras E, gente, faz dois dias que eu não varro a casa Eu expliquei pra vocês que no domingo, gente Foi correria Eu tive que ajudar meu esposo nessas situações de desbloquear cartão Coisa toda E aí, gente, ficou muito na função disso aí Depois eu fui pra igreja, né? Que todo domingo eu vou pra igreja Ou eu vou no domingo, eu vou na quinta, gente A gente reveza, né? Quando a gente não leva manel, a gente reveza E aí, gente, difícil, gente Correria E hoje eu almocei na minha mãe Hoje é segunda-feira Almocei na minha mãe Passei a tarde lá Cheguei em casa quase seis horas da tarde E às seis horas da tarde Que fui pegar tudo isso pra fazer, gente Lavei louça, ó Bom, mostrei tudo isso pra vocês no vídeo anterior, né? Então, se não viram o vídeo anterior Corre lá e assiste Agora eu tô fazendo feijão As coisas estão ali na pia pra poder Fazer linguiça Não sei se eu vou fazer massa O que que eu vou fazer? Gente, nem sei o que fazer de janta, tá? O que que eu vou fazer? Manoel tá aqui, ó As caixas das compras ainda estão ali Manoel tá aqui, gente, ó Manoel, dá um oi, pessoal do canal Manoel, é a tua banana, Manoel Largou aqui, gente, no sofá É a bananinha, Manoel Papa Papa banana, delícia Gente, as coisas que o Manoel tem que ser assim Meio por insistência, tá? Porque ele não gosta de frutas, coisas assim Mas aí eu dou uma insistidinha Como você pode ver E aí ele comeu E ele tá com as mãos no ouvido assim Porque tá alta um pouco a TV Eu vou baixar, gente, pra ele agora Toma aqui, Manoel Ó, ele quer comer, gente Ele mesmo pegou Botou um pouquinho aqui na banana Eu vou baixar aqui um pouquinho Porque trocou o desenho E aí tá muito alto, né? E aí eles se incomodam um pouquinho Manoel, toma aqui a bananinha Toma na mãozinha Não? Tá, a mamãe ajuda, então Então tem que ajudar ele a comer, gente Porque ele não quer tirar a mãozinha do ouvido Eu acabei de comer, gente Era uma banana caturra grande E eu dividi ao meio, né? Dei a metade pro Manoel e comi a metade Porque daqui a pouco... Papo é primeiro, Manoel Porque daqui a pouco a janta tá pronta, né, gente? Então eu não quis comer uma banana inteira Nem dar uma banana inteira pra ele, né? E a única fruta, gente, que o Manoel come Sem suco, assim, que ele come mesmo É a banana, né? Como vocês sabem, o Manoel comia de tudo Eu não sei se eu cheguei a gravar Na época que ele comia, gente Eu não sei se eu cheguei a gravar ele comendo Com um aninho e pouco Por volta dos dois anos Mas ele comia de tudo que era fruta, gente E aí ele, por conta da seletividade alimentar Ele parou de comer, foi parando Olha, cuidado, calma Foi parando, gente Foi parando de comer E aí ele só come a banana Cuidado, Manoel Gente, eu tenho que ficar aqui de olho Porque eu não posso deixar ele comer banana sozinho Que ele bota tudo assim na boca E aí ele foi parando, gente De comer banana, legumes Então, assim, é muito difícil, gente A questão da seletividade Mas eu não desisto Eu não sou o tipo de mãe que se acomoda, tipo assim Não tô julgando ninguém, gente Minha maneira de ser Por exemplo, ah, ele não come Eu vou aceitar que ele não come Não, a gente tá sempre tentando trabalhar isso Ele não come doce Não come muitas coisas E assim, gente Não é bom a criança comer doce Mas, assim Também não faz bem a criança não comer nada de doce Porque isso influi em outras questões, sabe De sensibilidade Então eu tento fazer ele comer um docinho Alguma coisa assim pra ele provar Coisas diferentes Coisas que ele não come Eu tento fazer ele provar, gente Pra tá sempre trabalhando isso nele Pra ajudar ele, né, gente Tá ali, ó Ele pegou esse costume de pegar A blusa e fazer assim com a manga, né Uma pilha de louça aqui, né E agora tem que tirar a panela Tirar tudo, gente Ah, complicado Hoje foi dia de correria Mas eu não tô reclamando Eu tô muito agradecida a Deus, né Porque se foi correria É porque a gente vive, né, gente Porque a gente tem saúde pra sair O filho tá com saúde, né, Manoel, né Tá com saúde Tá fazendo arte, fazendo bagunça Porque ele tem saúde O bebê aqui na barriga tá com saúde Então isso é que importa, gente Não importa Correria vai ser sempre, né, vida de manhã Assim Pois o tempo, gente Que eu arrumava a casa E a casa ficava exatamente do jeito que eu deixava, né Hoje em dia não fica mais Bom, deixa eu... Tô arrumando aqui o triturador Que eu vou triturar as coisas Mas eu acho que primeiro eu vou cortar essa pele, gente Pra poder já ir fritando ela aqui Eu não sei o que eu vou fazer de janta, gente Tô, assim Nem sei ainda o que eu vou fazer de janta Eu sei que eu separei uma linguiça Mas eu vou fazer linguiça com o quê? Com massa? Com arroz? Um estrogonofe? Não sei, gente Estrogonofe eu não vou fazer Porque o Wagner tem que levar amanhã Então fica ruim levar creme de leite, né, gente Ele leva comida É, pra, pro trabalho Então fica ruim levar creme de leite Eu não sei ainda, gente Sei que eu tenho Vou começar fritando essa pele Pra poder botar no feijão Em Lodebar chega a providência Maltas trabalha no meio da turbulência Quando todos dizem que acabou e é o fim Ele aparece e diz Eu estou aqui Os mesmos que queriam ver a tua queda São os mesmos que vão ver Deus te levantar A carruagem vai passar aonde você mora E um adeus a Lodebar você vai dar E quem não acreditava vai passar a crer E quem queria entender não vai entender O meu Deus trabalha de uma forma inexplicável Tirar do lixo do futuro para o mundo ver Depois que viram você Na prova Ficaram surpresos ao te ver chegar É aí que crentes e sem vão dizer Você nasceu pra brilhar 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 Aí o que que tem aqui, ó Feijãozinho, feijãozinho, ó É porque eu ia botar a pele Junto pra cozinhar com feijão Não é pele Não é pele, diz pele suína ali Então é pele, amor Só que que aconteceu Aí eu vi que Eu vi que tinha pele e já tinha botado o feijão pra cozinhar Aí ele tava quase pronto, eu desliguei agora E agora vou dar mais uma pressãozinha com os temperos Com a pele Com a pele E os temperos, e meu beijo Chegou o nome do meu beijo Meu beijo na boca, que eu não sou tua amiga Não, sou tua esposa Você vai agarrar E aí 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 Gente Gente, a janta tá pronta Já vou desligar aqui o arroz Olha que lindo ficou, gente Um arrozinho simples com linguiça Mas tá bem temperadinho Mas tá bem temperadinho Ah, eu botei aquele tempero que eu mostrei pra vocês Ai, meu Deus Ai, meu Deus, dinossauro Ai, vai me pegar o dinossauro Dinossauro rex Ai, socorro Cuidado, dinossauro Ai, que medo Vai pegar o dinossauro Dinossauro rex Gente, olha aqui Gente, olha aqui O micro-ondas tá em cima da pia Porque eu acabei de lavar todinho o micro-ondas, gente Ó, eu falei pra vocês Acho que nos vlogs anteriores Eu pedi pro Wagner Ele tá colocando aqui em cima Pra mim pra lavar Aí eu tirei o prato Tirei tudo Lavei Sequei Tá todo limpinho Lavei até aqui em cima Ele tem um monte de marquinha, gente Mas não tem sujeira Aí eu lavei até aqui em cima Lavei do lado Tá tudo arranhadinho aqui, ó Mas esse micro-ondas Ele é bem novo, assim A gente comprou quando o Emanuel Eu tava grávida do Emanuel Então não tem cinco anos ainda Ou por volta de quase cinco anos Aí eu lavei aqui o fogão Agora eu vou pedir pro Wagner Colocar lá em cima Tá todo limpo já E aqui, gente Eu guardei toda aquela louça Aí lavei agora a loucinha da janta Ó, e já vou guardar essa louça também Vou deixar aqui sem nada Limpar aqui a pia Tomar um banho com o Emanuel pra deitar Gente, voltei aqui, né Pra mostrar pra vocês Que a pia tá limpa Tudo limpinho, gente, ó Fogão Então, graças a Deus Eu dormi pelo menos com A louça A pia Tudo limpo Tudo guardado Guardei hoje Por quê, gente? Eu nunca guardo a louça, né Eu sempre rolo aqui na bacinha Só que amanhã Eu vou estar com muito serviço Porque, como eu falei pra vocês Hoje foi corrido Eu saí Então amanhã é dia de limpar a casa Passar pano na casa Lavar banheiro O chão tá cheio de brinquedo do Emanuel Que ele espalhou, né Hoje Tem que varrer o chão Tem que lavar tudo Tem muita coisa pra fazer Aí o que eu fiz? Hoje eu adiantei O que eu conseguia adiantar, gente Porque não ia adiantar Não ia lavar chão Essa hora Juntar brinquedo E deixar a louça suja Então é mais fácil Hoje eu lavei tudo aqui Deixei tudo limpo A geladeira tá limpa Deixa eu mostrar pra vocês Que eu mostrei no vlog anterior Eu acho que eu limpei Aí guardei as coisas que a gente comprou Tá tudo limpo E aí eu fiz aqui também, gente Lavei o micro-ondas, né E aí a casa tá bagunçada, ó Vou mostrar o estado pra vocês Tá cheio de coisa pelo chão Mas o principal tá limpo E aí amanhã é só eu organizar essas coisas Lavar Aí tem roupa ali no cesto Que eu lavei o cesto de roupa E aqui eu coloquei agora Os panos de prato Assim, vou enxergar Porque tá ruim aqui A iluminação, né Que aqui é escuro, ó Coloquei os panos de prato Pra deixar de molho Só vai encher aqui No mínimo, né Que é bem rapidinho Eu já vou desligar Porque eu já vou tomar banho E vou deixar aqui só de molho, gente Na clorofina, né Com sabão E amanhã eu ponho pra banho Gente, tomei um banho agora, né Eu e o Manoel O Manoel tá ali bagunçando, ó Arrumei a cama pra nós dormir Ele já bagunçou tudo, né Manoel Dá um oi pro pessoal do canal, Manoel Tá bagunçando aí Aqui, gente Aí ele fica querendo se deitar lá No lugar do Wagner ali Fazer bagunça Até a hora que o Wagner chega pra deitar, né Mas Aí quando eu apago a luz Ele vai pro cantinho dele Gente, eu vou botar esse perfume aqui agora, né Pra dormir Que eu tomei banho O essencial, inclusive, floral, gente Não é o meu preferido Mas é um dos meus preferidos E quando eu vendi a Natura Ele era um dos mais vendidos, gente É muito bom esse perfume Muito cheiroso Só precisa colocar duas vezes Mas é que eu sou um pouco exagerada Eu coloco aqui no punho também Eu sou um pouco exagerada, gente Desculpa que eu balancei vocês aí Deixa vocês tontos Então eu acabo botando mais do que o normal Porque eu gosto de ficar bem cheirosa Eu amo perfume, gente Amo perfume Teve um tempo na minha vida Que eu não dava muito valor pro perfume, né Vou ser sincera com vocês Mas depois que eu trabalhei com perfume Comecei a vender perfume Eu me apaixonei por perfume, gente Bom, então é isso Agora a gente vai deitar, vai dormir Já é quase uma hora da manhã, né Pra atualizar vocês Já é bem tarde É isso, gente Foi um dia bem corrido Bem cansativo Mas graças a Deus deu tudo certo, né Eu fiz bastante coisa hoje Adiantei muita coisa hoje Porque amanhã eu vou organizar a bagunça Varrer a casa Passar pano Lavar banheiro Mas aí, gente Eu já tenho o almoço pronto Não deixei nem uma loucinha, né Na pia Vai ter louça só do café da manhã Amanhã, né Do almoço, depois E é isso, gente E o Manoel tá com um furacão lá Manoel, dá tchau tchau Com o sol do canal Dá tchau tchau, Manoel Dá tchau tchau Manoel Olha isso, gente Olha isso, Manoel, olha Manoel Gente, ele não quer dar tchau pra vocês Porque ele tá muito eufórico Então é isso, gente Quem gostou aí, curte Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal E ativa o sino das notificações E vem com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau